Agora eu vou direto pra Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo, para aprendermos com a Lua Barbosa, que tá lá e vai passar pra gente todo jeitinho de fazer a pátina aguada com cera. Lua, como vai você? Tudo bem? Eu tô bem, e você, meu anjo? Como você vai? Muito bom, revela. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Mostra o que é a pátina aguada, pro pessoal entender, por favor. A pátina aguada, a peça é essa aqui, tá? Pra você ter uma ideia, eu achei esse cabideiro na rua do jeito que ele está aqui. Tá. Esses grãos, ela era assim, uma madeira velha. Aham. Tá vendo? E aí eu falo aqui, as pessoas falam algumas pátina peruana, e eu falo pátina molhada porque eu uso água pra fazer esse trabalho aqui na tinta, bastante água. E ficou muito bonito, gente. Vamos aprender, porque dá pra fazer um cabideiro como esse, dá pra fazer um quadro, dá pra fazer um móvel, dá pra fazer uma mesa de jantar que fica um charme. Vai lá, a aula é sua, Lua Barbosa. Eu já passei até uma foto de um móvel que eu tenho aqui, que ele tá nesta cor que vai virar e vai fazer isso. Então é assim, você, vamos falar em questão de demolição, de reforma? Você pode fazer numa peça em MDF, como eu vou finalizar ela no MDF, mas nós vamos falar em cima de reforma, em cima do que você falou, inclusive esta mesa que eu estou usando. Então, por exemplo, eu pego um pedaço de madeira na rua como esse, veja bem, ela tem um brilho aqui, ela tem um verniz, tá vendo? É uma madeira que eu peguei na rua. Eu vou pegar uma lixinha, quando você pega um móvel e você vai reformar, ele tem um verniz. Então você tem que tirar esse verniz, você vai tirar primeiro com uma lixa 80, de gramatura 80, que é uma lixa bem grossa, assim. Tá? Essa, quanto menor o número da gramatura 80, ela é mais grossa. Aí você vai pegar essa madeira, você vai pegar a lixa e você vai... Tração aqui. Eu vou lixar ela bem... Tá travando, Sky. Estela aqui, lixada. Tá travando. Será que travou? Mas vamos ver, a conexão com a lua já está restabelecida. Lua Barbosa, então continua. Você pegou a plaquinha na rua e estava lixando, e aí você estava assim, braço, tem que ter força, né? Lixei... 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 Nela, que ela dá uma clareada, né? Aí o que você vai fazer? Você vai partir para fazer uma pátina nela. Então o que você vai fazer? Aqui eu usei um verde clarinho, e aqui eu vou usar uma trincha mais grossa. Vou pegar um tom de azul turquesa. Ali eu usei um verde. E vou fazer isso que eu fiz aqui. Tá? Vou fazer uma pátina de cima para baixo. Tá? E a plaquinha nela. Depois que ela estiver seca, totalmente seca, você vai pegar cera. Cera daquela que a mamãe fazia a gente inserar o chão. Tá? Um paninho de malha. Tá? E vou passando... Aqui na peça. Não é uma camada fina. E tem que ser esta cera, tá? Não é uma camada fina. Também não é uma camada muito grossa. Você vai passar. A partir do momento que eu passei esta cera, a água misturada... Vou pegar aí um pincel macio. Vou pegar uma vasilhinha de água. Vou molhar o meu pincel, tá? E vou fazer... Vou colocar bastante água aqui na minha tinta branca. Tá dando para entender? Tá tudo ok? Tá sim. Eu vou deixá-la bem aguada. Olha, às vezes até em ponto de pingar. Tá vendo? Porque o que eu quero? Olha o efeito que ela vai fazer quando você passa na cera. Ela não fixa. Ela não fixa onde tem cera. Entendeu? Nessa aula eu vou dar completa. Nessa aula eu vou dar completa. Está na sexta-feira. Na minha página, tá, Cláudio? Da peça completa. Aqui eu estou demonstrando a técnica e vou mostrar para vocês. Olha que efeito mais lindo que dá. Eu amei. Aí depois tem que esperar secar. É só isso? Tem que esperar secar normalmente. Não é para secar com secador. Porque como ela está molhada, se eu botar o secador, a tinta vai andar. Entendeu? Olha aqui um efeito nela como eu usei como laranja. Nesse tom de laranja aqui. Amei. Eu não conhecia esse tipo de pátina. Ficou muito bonito, viu? Lindo o trabalho. Sempre que eu terminei ela, eu fiz aqui, eu finalizei ela aqui numa âncora. Aham. Tá? E aí, depois que eu terminei, que ela está seca, você pode até deixar assim. Mas eu pego um gel envelhecedor, pego uma buchinha dessas de louça mesmo. Gente, não dá para reclamar que não tem material, tá? Aquela buchinha velha que você não usa mais. Vou pegar um gel envelhecedor e vou dar um aspecto nela como está ali na madeira. Eu vou passar aqui embaixo para você ver a diferença que dá. Então, você pode deixar das duas formas. Se você quiser ela mais envelhecida ou se você quiser ela assim. Eu gostei dos dois jeitos e gostei mais ainda de te ver novamente. Agora, na sexta-feira, a turma toda vai acompanhar a sua aula lá no Face. É a Ateliê da Lua. Oi? A peça completa. Tá. Ateliê da Lua no Face, no Instagram e tem o canal no YouTube. Ateliê da Lua. Um beijo enorme, minha querida. Deus te abençoe da cabeça. Os pés. Muita saudade de você, viu? A vocês também. Espero que todas façam e aguardo todas lá. Parabéns. Linda técnica, gente. Vamos fazer. Se fizer, depois me marca. Ai, vai mudando as coisas em casa, gente. Tem gente de pandemia falando que não tem nada para fazer. Tem um monte de coisa legal para fazer. Bora trabalhar.